E aí Ai, deixa eu brincar com o bacanho aqui Aí Agora eu parei Vou fazer oatelyo Uuuuuh Olha o controle como está Ah meu pai Bom, vou começar aqui a 4, 3 Ainda não estou pronta Ah, nunca podemos ter paz Gritando, xingando Oh, ele ainda está respirando Sorte a dele Aquele velho ali Ele diz ser Roradri Mas bebe como um gambá Ele chegou ao vilarejo há alguns dias Procurando por um servo da demônia Lilith Um homem pálido Parece que ele não gostou do que encontrou Entendo Deixe comigo Quem é você? Eu e ele nos conhecemos nas cibérias fraturadas Eu vi esse homem pálido em uma visão Se é que dá para acreditar Chega Ele é seu Só fiquem longe da garrafa Vocês dois Maldita e chamas do inferno O que você quer? Me disse para te encontrar aqui, Lorat Lembra? Claro que lembro Estou surpreso que você não morreu Alcance-me aquela garrafa O que aconteceu com você? Foi atacado Obviamente Por uma quantidade obceira de álcool Empunhada por minhas próprias monstachoeiras Também posso ter lutado com um bode por este pedaço de lama Prefiro pensar que fui vitorioso Lorat Quem é o homem pálido? O homem pálido Era Um Roradrin Roradrin? Então deve conhecê-lo É Eu achava que conhecia O nome dele é Elias Foi meu aprendiz Foi ele quem trouxe Lilith ao santuário Talvez eu não tenha lidado muito bem com a notícia O que faremos então? Achar Descobrir o que ele fez E depois matá-lo Nossa Há uma mulher por aqui em algum lugar Ela tem mensagens que vamos precisar Eu estou completamente inútil agora Pode achá-la? Já perdemos tempo demais Veja na instalagem Pergunte se ela teve notícias do Monastério War Bay Perce... Ihhh um lag de infibes OK statistica O Donald? O Donald? O Donald? Está vendo? De altíssima qualidade Ah não, muito ousado, super suave Ah não, não... Mais um só Não, mais um só A estupidez de Narius é infinita Se ele não tivesse assassinado Hátima Talvez pudéssemos deter Lilith Mas agora... Bom, ela tem a chave para o inferno Podemos supor que ela busca uma porta Ah, dona O pobre homem não poderia prever Que Lilith viria atrás de Astaroth Muito menos oferecer seu filho Mas o que ela recebeu em troca? Astaroth vem do reino do ódio Assim como ela Quem sabe ela deixou algo em casa Exatamente Estraio Escrevi para o monastério urbeiro No dia em que cheguei O abade já deveria ter respondido Tecri falou de um boato Um homem pálido Visto perto dos cânions Os cânions? Por que não disse antes? Precisamos ir já Mas não podemos deixar o orbeid Droga Estou indo para os cânions Você pode me encontrar lá Ou ir ao monastério Você parece confiável Até agora Não prove o contrário Ele é louco, você quer dizer Elias era um mago excepcional Ele mergulhava no fogo e na lama Em busca da verdade E muitas vezes a encontrava Qualquer que seja a verdade Que encontrou em Lilith Só ele sabe o porquê disso Os eruditos de Orbeid Dedicam suas vidas ao estudo Do conhecimento proibido Para servir a luz Precisamos conhecer a escuridão Ou algum outro clichê bobo Eu escrevi ao abade Pedindo informações sobre Lilith O silêncio dele é muito estranho Ele não deixa passar Uma chance de falar Ainda mais perto Estou aqui mesmo Depois eu desço Deixa eu ver aqui Não enquanto eu estiver na cidade Estou aqui Não 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 Ainda não estou pronta Preciso de mais Fúria Estou sem Fúria Estou sem Fúria Justo Estou com GT風 Estou mais Está Tiradas Minu Ar труд Tchau, tchau. 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 Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso de mais cúbios. Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Não tenho fúria suficiente. Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ouvi dizer que um escultor morre naquela casa. Um homem chamado Teumar. Escondido. Isolado. Perfeito para o trabalho solitário. Lembra sua casa. Vamos. Perfeito para o trabalho solitário. Ainda não estou pronta. Perfeito para o trabalho solitário. Estão vindo através de uma fenda infernal Ainda não estou pronto Ainda não estou pronto Fácil demais Estes demônios eram vermes Eu esperaria mais de um mago com as habilidades de Elias Vamos vasculhar a cara Estes demônios eram vermes Estão vindo através de um mago com as habilidades de Elias Estão vindo através de um mago com as habilidades de Elias O mestre Elias bateu na minha porta Tive dificuldade com minhas palavras Então mostrei a ele meus entalhes Que horror Pelo fogo do inferno Chegamos tarde demais Elias já se foi O evocador é esse tal de Gembar Como pode ter certeza? Não é óbvio Elias encontra Gembar sozinho, sem ninguém, cheio de raiva E manipula-o como uma marionete Oferece a ele o amor de Lilith e uma função em sua grande farsa Depois dá ao homem ferramentas para expressar a raiva Pergaminhos de evocação Muito perspicaz Quem sabe há quanto tempo Gembar está mergulhado na loucura Vamos torcer? Vamos torcer para que ainda seja possível interrogá-lo Vamos torcer para que ainda seja possível interrogá-lo Vem lá, seu tolo. Ainda não estou pronto. Vem lá, seu tolo. Eu vou enviar o Mestre Elias para me mostrar o caminho. Anseio pelo dia em que estaremos ao seu lado. E acenderemos o fogo purificador. Visitantes, o Mestre Elias enviou vocês? Mestre Elias. Bem, sim, enviou. Nossa missão é muito importante. Trouxemos algo para o Mestre, mas disseram que ele estava com você. Sabe onde ele está? Mentiroso. Mentiroso sujo. Porco. O Mestre tem tudo o que precisa. Andem-se agora, meus filhos. Para mim! Para mim! Mestre Elias, ouça-me. Seus inimigos estão aqui. Mestre Elias, espere um tempo, por isso. Tenho um presente para você. Mestre Elias, espere um tempo, por isso. Mestre Elias, espere um tempo, por isso. O que é isso que fizeram? O que é isso que fizeram? O que é isso que fizeram? Eles vão fazer alguma coisa drástica. E a boa notícia? Elias nos deu um presente, lembra? Esse demônio que ele enviou para nos matar é único. Precisa ser constantemente alimentado e com sacrifício humano. Se eu abrir a barriga dele, posso encontrar alguém que tenha uma pista sobre a origem dele. Preciso que seja levado a queda de Bardu para análise. Seja útil e vá até o Monastério Urbê. Veja o que está aprendendo aquele maldito apate. As estepes secas não tem Catedral da Luz, não tem druidas. E a capital Guhran foi saqueada. Muitas pessoas estão vulneráveis como o Gembar. Temos que descobrir o plano de Elias para elas. Elias tinha talento para persuasão. Traço conveniente para um Roradren considerando nossos negócios. Mas ele era implacável quando queria alguma coisa. Até cruel. Neste ponto, ele e Lilith são semelhantes. Sofrimento, derramamento de sangue... Para eles são meios para atingir um fim. Eles despertarão o pior um do outro. Não encontram o que estiver na cidade. Não encontram o que estiver na cidade. Não encontram o que estiver na cidade. Uma fortaleza desprotegida Mal sinal Uma fortaleza desprotegida 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 Os críticos temem os perigos de nossa erudição com razão, mas ignorar o mal não oferece proteção contra ele. Nossas descobertas provaram-se de grande ajuda para paladinos, horadrim e anjos na luta contra a escuridão. Preciso esperar. Até o entardecer, eu o manterei seguro. E então? O abate abriu a porta e o demônio pálido sorriu. Ele tomou o conhecimento proibido. Shhh, está tudo bem. Eu liberei a saída. Consegue andar? Não há saída. O conhecimento que resta nunca deve sair. Até o entardecer, eu o manterei seguro. E noite adentro também. Precisamos proteger o arquivo a todo custo. Não há saída. Não há saída. Não há saída. Não há saída. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, Black... Muito bom, mano. Eu gostei do queimando. Eu mereço queimar. Com o resto. Porque... Acordei meio cedo. Acordei meio cedo. Eu cheguei até o ato pato do game para o outro personagem que está jogando com o meu irmão. Aí eu estou fazendo o meu irmão. Eu acho que estou no começo, filho, para o terceiro ombro. E a tudo está acabando. Preciso esperar. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Não tem a ver. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso aqui? Ojo! Ainda não sofreu Ojo! Ojo! Olha aqui Ojo bem mais alto Como está muito perto aqui Ojo! 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 Olha aqui Ojo! É um pouco atento Eu roubei, comprei Eu tenho que ter feito Um jogador aqui Vamos aumentar o som Não será compartilhado dos filhos de Lilith Quer ver? É porque eu deixei ele assim Ele está baixinho Quer ver? Ai ai Oi Melhor agora o meu som? O som do microfone não está melhor agora? Eita, eu deixei o microfone mais baixo Porque eu estava usando um fone de ouvido bem pirateiro Sabe? Aí estava dando um eco Na época quando eu estava entrando em parê com o povo que eu jogava Os outros joguinhos Eu deixei ele bem baixo Eu vou trabalhar na época Então eu vou trocar esse machadinho Ficar só com o machado e uma espada, né? Eu queria continuar com os dois machados Porque Cara, eu comecei a fazer live Mano, deixa eu ver Acho que foi em 2021 Eu estava fazendo bastante live de Digimon Digimon Masters Online no PC Só que agora que eu peguei o Play Eu peguei agora para fazer mais live No videogame, né? Também Aí eu jogo alguns jogos Comecei a fazer live do diabo É, no PS5 Mas olha O controle já está dando drift para o lado esquerdo Vou ter que dar um jeito de Mandar ticket para Playstation lá Eu comprei na loja Na lojas americanas Três meses atrás Já está dando drift também Aí hoje eu levei lá no Então Pode crer Joga muito? Tem 7 meses que eu comprei o videogame Só joga no PC? Ah, mas esse jogo aqui Eu acho que ele está crossplay mano Com o PC e o Xbox Esse aqui O Diablo O Diablo 4 Só uma coisa A única coisa Que eu não gostei nele É que não dá para jogar offline Pelo que parece Só vai dar para jogar online esse jogo aqui Não vai dar para jogar offline no Diablo 4 Ahn Aí é triste né Se as vezes tivesse a internet Então Pelo que eu vi aqui Eu não fiz o teste ainda dele offline Mas parece que não dá para jogar não offline Ó Meu controle dando drift Ah nossa É Chega até de animal pior Pior Tem um boi Um negócio aqui Tem um ponto Esse aqui Ahn Não está guardado Deixa eu pegar um ponto Isso aí Pô Ahn Não precisa Deixa eu só guardar uns aqui Vou tirar as opções para ser Cadê Ahn Aqui não Caraca Um baú Meu personagem Você tem uma ideia Eu passei o final de semana todo passado No Eu cheguei Eu acho que no No final Eu cheguei no quarto ato Para você ter uma ideia Eu joguei o final de semana passado inteiro Com meu irmão Com coisa Normal Sem Estar fazendo live Fazer muita coisa Só aqui ó Acho que não é sair daqui Desse mapa Dessa área Dessa área aqui ó Uns level 30 Eu acho De tanto fazer minha missão secundária E fazer dungeon Para poder pegar o aspecto Meus olhos não podem vigiar tudo É igual com o gato Chegando a fazer as coisas Fica difícil Eu estou curtindo o game Minha história Por enquanto a rede do jogo está interessante O que ele levou? Pergaminhos do arquivo proibido Ele pretende evocar um mal Mas é meio dia Meio dia e meio Eu vou parar Porque eu já tenho que trabalhar Qual deles? Onde? Ah Não sabemos É claro Ah Vou voltar só de noite Elias pode cobrir as steps de Sam Mas um inferior pode dizimar o continente Ou pior Venha O demônio de estimação de Elias está lá dentro Reze para que nos leve a ele Talvez você seja muito jovem Os males supremos você deve saber Diablo, Mephisto e Baal Os inferiores são os familiares corrompidos Asmodan, Melial, Andariel e Duriel Todos assolam a humanidade desde os primórdios E terão prazer em fazer isso mais uma vez Hum Então Isso que eu estou querendo saber Será que vai ter tipo Dois mundos o jogo? Porque Tem a Lilith né Que já é fodona Aí vai ter mais o Diablo Ou esses demônio fodão aí Quero só ver como vai ficar mais pra frente no game Estava protegendo aquele tolo Gembar Hum Isso é trabalho de Elias Mas onde ele está? A resposta está no estômago Isso é delicado A mão macia de um nobre Elias teria que alimentar essa coisa com algo além de botas nobres É o filho de alguém Ou filha Devemos queimar demônios Isso é errado Ah Este medalhão tem o brasão do governante da casa real de Gul Han Ex governante É claro Já chega velho Os mortos merecem respeito Os mortos não merecem nada quando os vivos correm perigo Agora Gul Han tem um novo governante graças a Elias Os mortos podem não ter valor para você Mas este medalhão pode trazer paz a quem está de luto Está bem Se quisermos encontrar Elias Também devemos viajar para Gul Han Encontre-me lá E bem rápido Caraca esse velho folgado mano Tem hora que eu vejo que ele folga e eu estou folgado na gente Vou dar uma pernada agora Deve ver que eu já tenho um cavalinho Que nem no jogo normal em si Aqui No começo ele vai tudo a pé mano Não tem que você ir de cavalo não Só tem um cavalinho aberto Depois que chega no quarto ratos O que que ele vai fazer meu Ah lembrei Deixa eu dar um tiro ali Para ver se eu consigo tirar alguma coisa Puta lá em cima o personagem Olha Aqui em cima o personagem Vamos ver se eu consigo Vou dar um tiro e O jogo está quente hoje Entre nas apostas Vamos ver se eu tiro mais algum machado lá Andou? Andou também? Ah Triste Acabo deixado por embaixo Deixa eu ver se o machado também é melhor do que eu estou É melhor do que eu estou É melhor do que eu estou Olha o tanto de missão secundária Mas não vou fazer agora não Olha o tanto de missão secundária Olha essas lutas da aventura para depois A missão principal Estou interessado na história do Link Olha aí Olha aí Está vendendo uma armadura aqui Change de ser crítico E golpe brutal Olha Não está gastando dinheiro também não Change drop Eu tenho que dropar também Aqui 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 Vamos usar os equipamentos Aqui 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 Ainda não estou pronto. Tipo o Cleitão. O Cleitão do golpe. O Cleitão do golpe. O que? O cauderdão indireto sob o... É causa dos danos do voyage Seriamente adicionado logo do tempo Seria bom pra ele pra não pegar depois Se você põe aqui pra não pegar depois Xibatados Depois vai ter criação de armadura igual ao outro Diablo 1-3 E a... Ah... Ainda não sou pronta Não! Não é pra entrar dando dano não, porra... Tá louco! Fazer dano agora não! Não é possível! Que bem que só fazer mais saída na área que é difícil! Deixa eu ver o que que essa dano dá! Ah... Ah... A patrulha vem pra mim! Deixa eu ver aqui! O que eu tenho que dar uma caminhada diferente também! guerra! É! É! O que é ele? É! É! Rê lugar! É! O que já quer que diga! Pega o rodrão, pega o rodrão Ainda não estou pronta Abrei 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 Eu não tenho dano então, vamos ver o aranjinha Preciso esperar Eu já abrigo isso, então o altar deu a chance, ok? Esta trancado Afeira de frente Trancado Mata! Cidade boa! Nossa, como está feia a cidade! Mata! Preciso esperar! Cheio dos demônios, mano! Um joguinho, mano! Preciso esperar! Preciso esperar! Mata! Oar! O marrito é o de menos! Uma habilidade com a marreta eu estou usando. Eu consegui uma habilidade de manchado. Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. Eu não tenho nada de ver. aspecto rápido esse aspecto aqui é interessante vou pegar ele mais 15% de velocidade de ataque recompensa primeiro na conclusão vou pegar o outro o outro eu tenho que pegar mas eu não estou pronta eu não estou pronta não estou pronta Não enquanto eu estiver na cidade. Oh, ela se foi. Não acredito. Ah, achei que estava bem amarrada àquela árvore. Ah, sim. Sim, estou falando da minha égua. Ela é tudo o que me resta. Ou restava. Minha tenda de mercado, minhas mercadorias, tudo perdido em Qurran. O tirano Bro e seus malditos canibais invadiram a cidade como bestas selvagens. Os guardas não tiveram chance. Preciso esperar. Que bom que veio. Pena que não trouxe um exército nem materiais para o circo. Elias está aqui? Foi para o palácio, sem dúvida. Atrás da alta muralha, com os portões trancados. Não podemos passar. Você sabe quem pode. Zolaia. Ai. Quantas mensagens eu enviei? Há quanto tempo Oiyun está desaparecida, presa com aqueles açougueiros? Ela pode ser a única pessoa que sabe sobre o túnel. Se ainda estiver vivo, se esse túnel existir mesmo. Você não confia em mim. Claro que não. Você é uma ladra. Foi útil anos atrás, é verdade. Mas está claro que você tem algum outro motivo para buscar essa Oiyun. Não é da sua conta. Se eu fosse procurar Oiyun, por onde eu começaria? Ela tem uma casa na Praça do Mercado. Deveríamos ter nos encontrado lá. Mas não consegui me aproximar. Tente voltar com vida. E lá vamos nós quebrar o pau lá dentro da cidade. Aqui tem uns beserga. O negócio é... Comprei o queixo. O saldo está no jogo 2. O vestida, o grito. Você consegue armar costas, causando... Comprei o queixo. Acerta o inimigo, vou testar um pouco esse golpe de grupo aqui Então, eu vou testar um pouco esse golpe de grupo aqui Tchau, tchau. 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 Já entendi. Tchau. 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 Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Preciso esperar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda não estou pronta. Tchau. 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 e mel, pão e vinho. Eu tento resistir, mas eles forçam garganta abaixo. Tudo dói. Ainda não sou pronta. Tome, amador. Quem é você? Os cortes pararam e eu achei. Achei que ele viria atrás de mim em seguida. Tome, amador. Sua amiga Zolaia me enviou. Ela... ela ainda está aqui? Você a verá em breve. Precisamos passar pelo mercado. Eu... eu conheço outro caminho. É mais seguro. A antiga ala da prisão foi selada há anos depois de um terremoto. De onde vieram os canivés? A... aqui... eles eram prisioneiros. Um clã de bandidos. Ei... eles... ficam mais fortes. Não! Não! Ainda não estou no ponto. Não posso comer mais? Engordar? Meu gosto ficará melhor. Saiu um molho... caiu um dedo inteiro. Rechando bem a torta do açougueiro. Hehehehe... Saiu um molho... caiu um dedo inteiro. Ei... Eles... ficam... Não! Não! Ainda não estou no ponto! A parede à frente. Costumava ser a entrada da antiga ala da prisão. Você consegue invadir? Não! Não! Eu... Eu achei que seria seguro assim! Vamos conseguir! Não se afaste! Ainda não estou pronta 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 Tá bom Quando nos conhecemos, achei que essa conexão que você tem com Lilith levaria você à escuridão, como aconteceu com Elias. Mas depois do bem que você fez aqui, talvez eu tenha me enganado. Veremos. Rapidinho. Voltar na cidade. Beleza. Então... Não posso fazer isso aqui. Deveu 28. A poção de level 20 eu peguei, né? Ah, sim. Você busca poder. Controle, vamos parar pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Aí ele parou. Mantenha o foco. Não dê ouvidos ao mal. Deixa eu achar uma espada deficiente que antes eu... Não enquanto eu estiver na cidade. Minha habilidade é inigualável. Você verá. Uma arma boa. Uma arma. Uma arma. Uma arma. Nas steps, todos precisam de armas. Não. Não, tô meio caquinho. Tá falando em arma? Uma arma. Ô, filho de Deus. Deixa eu... Aí, patrolinho. Mais uma roça. Isso. 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha salvação Ainda não estou pronta 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 Você está pronta Ainda não estou pronta Ainda não estou pronta O que é isso? 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 Ainda não estou pronta. Vamos lá. 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 Oh! Preciso esperar. Vamos lá. Vamos lá. Por que você está me dando tanta inteligência? Não quero inteligência. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Preciso esperar. Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. Não estou pronta. Ainda 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 não estou pronta. Oh! Olha lá! Eu preciso agora de habilidades básicas Eu sei Tá bom por hoje, fechei a minha margem Para por aqui Deu um saco Um táxi se reduzindo e vai invadir Mardelo Oi Leste Como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde E aí? Só que eu já tô de saída Chegou no momento errado Porque eu já tô de saída Porque eu vou ter que trabalhar hoje Eu tô indo de brisa O trabalho acabou Vou até almoçar agora Chegou no momento na hora de sair Uma alma guerreira Como posso ajudar? Hehehe É a vida, né? Fazer o quê? Valeu Valeu Mais tarde talvez Talvez eu faça live Aí se eu estiver online Só que eu vou continuar jogando isso aqui Tá no jogão Diablon 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 tá da hora Preciso esperar Desculpa Tem atendimento de habilidade Deixa eu só fazer um negócio ali Pega o cavalinho que vai lá E é um saco Eu tô atrasado Vamos fazer a digestão Sai como? Não encontra os tiver na cidade Oi Ô caceta Pra minha classe Atacar inimigo com habilidade básica aumenta o dano da sua próxima habilidade principal Ahm Habilidade causa Até 10% de dano aumentado Com base no seu recurso principal de panela Será? Tá, vou usar isso aqui Que o vento esteja a seu favor Ainda não estou pronta Deixa eu ver aqui escutando as fotos ali Deixa eu ver o negocinho Tirar o peixão soso aqui um pouquinho Caceta Hãm 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 É só que eu vou descer a espada que tá, beleza, bom, já vai por aqui, vai, mais tarde Talvez eu volte, valeu, falou e tchau